Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um dia de vlog aqui no meu canal. Se você assistiu o vídeo anterior, você já tá sabendo que eu estou de férias e tô gravando um pouquinho da minha rotina. Então, antes de começar esse vídeo, para tudo! Deixa logo aí o seu like, tá bom? No vídeo, pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vlog. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e se você já é inscrito, clique no sininho pra sempre estar recebendo as notificações. Então, eu acordei já faz um tempinho, já tava ali no sofá, estirado, assistindo um pouquinho e agora eu vou tomar o meu café, que o dia tá só começando. Se inscreve aí no canal! Já se passaram várias horas, desde a hora que eu acordei. Agora eu tô aqui, ó, lavando um monte de roupa. A máquina já lavou um bocado. Eu tô lavando algumas roupinhas aqui, que não pode colocar na máquina, que tem que lavar na mão. E... tô terminando já, né? Já terminei de limpar a casa. Tô terminando a roupa aqui agora. Agora eu vou tomar um banho e começar a preparar o almoço. Daqui a pouco eu volto com vocês de novo. Vocês estão pensando que vida de dona de casa é fácil só porque estamos de férias? Não é fácil, não. É a mesma rotina, só que temos um descansinho a mais. Já passou a hora do almoço. Eu não consegui gravar pra vocês. Na verdade, eu nem lembrei que tava fazendo um vlog do meu dia. O almoço já passou. Já almocei. Agora estou aqui, já me arrumando pra ir fazer a caminhada. Já tô aqui de top, de calça. Falta colocar o tênis. Já arrumei o cabelo porque eu quero ver se eu já dou uma corridinha. Então, de trança é melhor, né? Porque de coque fica desatando e a trança é melhor. Então, vou terminar de me arrumar agora. Não saiam daí que já já nós voltamos. Tchau! Olá, amores! Começamos agora a caminhadazinha. Gastando aqueles quilinhos. Já é de noite já, né? Tomei banho. Lavei os cabelos que estavam precisando. Estavam muito suados. Agora eu vou preparar a janta. Não sei muito o que eu vou preparar, não. Porque eu tô sem fome. Tô com muita fome. Ignorem aquela toalha pendurada ali na porta. É porque eu não tô afim de sair lá fora. Os cachorros estão soltos. Então, eu não tô muito afim. De sair lá fora. Tô procurando aqui o que eu vou fazer pra janta. Não tô... Não tô com muita fome. Aliás, eu não tô com fome nenhuma. Mas, eu não vou deixar pra jantar tarde, não. Eu acho que eu vou fazer um chazinho. Gosto muito de chá. Vou fazer um chá. E vou fritar um. Prontinho. Vou pegar os ovos agora. Um ovo. Vou fazer ovos com bacon. E queijo. Isso é porque eu não tô com fome. Imagina se eu estivesse com fome. Meu Deus do céu. Cadê o bacon? Vou pegar... Vou fazer ovos com bacon. Um pedacinho de queijo. Eu tô procurando aonde eu coloquei o bacon. Acho que tá aqui em cima. Tá congelado. O bacon. Vou pegar o queijo também agora. Sabe que eu tô precisando comprar urgentemente um tripé. Agora é porque eu quero comprar um tripé grande, sabe? De um metro e pouco, mais ou menos. Pra poder... Acho que é bom nos vídeos, né? Acho que é isso. Ovo, bacon, o chá, botar água pra ferver. O leão. Gosto muito desse chazinho. O bacon tá quase pronto. Eu gosto dele bem tostadinho. Sabe por quê? Quando eu sinto ele bem tostadinho, parece aquele bacon do Burger King. Que vem dentro do hambúrguer do Burger King. Aquele bacon bem assadinho. Vou pegar o prato. Pronto. O meu bacon tá bem assadinho. Agora eu vou colocar ele aqui. Vê? Ele tá bem assadinho. E agora eu vou assar o ovo. Eu acho que eu coloco a orégano em tudo. Não vou colocar sal no ovo, porque o queijo ele tá um pouco salgadinho. Então, eu vou colocar apenas o queijo. E ele vai soltar o salzinho. O salzinho no ovo. Minha jantinha é bem básica, minha gente. Eu não sou de tá inventando muita coisa pra janta, não. Graças a Deus aqui em casa. A gente não tem frescura, não, pra janta, não. Tanto eu, como o marido, a gente come qualquer coisinha à noite, sabe? O almoço, não. O almoço tem que ser mais elaborado. Mas a janta, qualquer besteirinha, não satisfaz. Bem gostosinho. Muita gente costuma colocar a erva na água quando tá fervendo, desligar e abafar um pouquinho. Eu não tenho paciência de fazer isso, não. Eu coloco a erva, deixo ferver mais um pouquinho e desligo e corro. Sabe? Vou colocar uma colherzinha, porque eu só coloquei uma xícara. Né, isso? Pronto. Deixa eu continuar fervendo mais um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de açúcar agora. Vou ter que tirar vocês daí, porque vocês estão em cima do pote de açúcar. O celular está em cima do pote de açúcar. Vou ter que tirar vocês um pouquinho aqui, peraí. Agora. Tá aqui fervendo, ó. O chá, o almoço aqui do lado. Então, se você não saiu desse vídeo, tá assistindo ele até agora, deixa logo o seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? É muito importante que vocês dêem o like nesse vídeo, porque o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu vídeo. E vai indicar pra outras pessoas que não me conhecem ainda. Então, agora eu vou estar coando este chá. Enquanto eu coo esse chá, eu vou dizer pra vocês a importância que é vocês deixarem o like nesse vídeo. Vocês acreditam que eu tenho uma amiga de infância? Infância mesmo. Nós crescemos juntas. Só que quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, ela mudou de cidade. E desde então, nós nunca mais nos vimos. Ela foi morar em outro estado. Eu vim morar em Pernambuco. Tô desligando aqui o fogo. Eu vim morar em Pernambuco e desde então a gente perdeu o contato. Simplesmente perdeu o contato, literalmente. E nós éramos, não, nós somos muito, muito, muito amiga mesmo, sabe? Eu considero ela pra caramba. E eu tô aqui, ó, coando. Enquanto eu converso com vocês, eu tô coando o chazinho. E nós éramos super amigas. Vocês acreditam que nós começamos a nos falar, depois de muitos anos, através de quem? Do YouTube. Simplesmente assim. Ela tava procurando vídeos. Não sei se de receita, de dieta. No YouTube, o YouTube acabou mostrando o meu vídeo pra ela. E ela me reconheceu. Num vídeo. E acabou mandando uma mensagem pra mim. Eu fiquei sem acreditar. Pra vocês verem como é importante deixar o like nesse vídeo. Que ela lá em Campinas... Em Campinas, não. Pra lá de Campinas um pouquinho. Sorocaba. Será que é Sorocaba? Ai, meu Deus. Eu acho que é de Sorocaba. Uma cidadezinha pra lá. Se não é Sorocaba, é um pouquinho mais pra lá. E ela lá em São Paulo. Lá pro interior de São Paulo. Em Sorocaba, viu o meu vídeo. O YouTube indicou o meu vídeo pra ela. Por isso que é muito importante. Aperta aí nesse like. Deixa, deixa, deixa muito, muito, muito like. Porque eu acabei... Encontrando a minha colega, né? Nós não nos encontramos assim fisicamente. Mas... Hoje em dia nós conversamos. Pelo... Pelo WhatsApp. Coisa que nós tínhamos perdido contato, né? Eu não vou dizer a vocês que eu nem lembrava que ela existia. Lógico que não. Eu lembrava que ela existia, né? Ela foi uma amigona minha mesmo. Assim, de infância. Como poucas, né? Eu tive três amigas. Verdadeiras de infância. Eu nem sei se elas me seguem no canal. Mas foram três. Três amigas de infância. Que foi a Adriana. Que ela me encontrou pelo YouTube, né? Depois de tantos anos. Uma amigona que eu nunca vou esquecer. Tenho também a Bruna. Foi uma amigona minha. Nós até... Assim... Eu tenho ela no meu Instagram. Ela também tem eu, né? Lógico. E a Thaís. Sabe? Foram três amigas, assim... De infância. Que você cresceu. Que você conviveu. E que só a distância mesmo que nos separou. Porque... Eu moro em Pernambuco. Elas moram em... Em São Paulo. A Adriana. Que mora mais longe ainda. Então, assim... Eram três amigas inseparáveis. Enquanto eu vou conversando com vocês. Eu vou mostrar aqui o meu... Jantar. Ficou pronto. E... Eu vou sentar aqui. Vou organizar aqui esse... Esse celular. Vou posicionar ele em algum canto. Enquanto eu tomo café. Café, gente. Veja só. Aqui em Pernambuco. Não é janta. É muito raro você escutar uma pessoa dizer janta. Vamos jantar. Não. É geralmente café. Né? Ah, meu café. Não é café do dia, não. Do bom dia, não. É café da noite mesmo. Por isso que eu tô falando café. Mas é janta. Tá bom? Já tá de noite. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem que tá de noite. Né? Pra não dizer... Ah, tá me enganando. Não sei o quê. E tá falando café. E é café da manhã. Não é café da manhã, minha gente. É porque aqui nós temos costume de falar café mesmo. Ai, peraí. Veja. Já tá de noite. Tá vendo? Os cachorros tão aqui, ó. Solto. A coisinha mais linda de mamãe tá aqui solta, ó. Esse redor bonitão. Tão preto. Que não dá nem pra ver no escuro direito. Tá vendo? Tá de noite. É porque aqui nós costumamos falar café mesmo, né? Ai, toma meu café. Então agora eu vou deixar vocês aqui em algum canto. E eu vou tomando o meu café, a minha janta, como vocês preferirem. E nós continuamos conversando um pouquinho mais, tá bom? Então já volto. Vou mostrar a minha janta pra vocês. O meu café da noite. Eu fiz... Eu não tô com fome. Então vai ser isso, a minha janta. Deixa eu mostrar pra vocês que já tá esfriando, ó. Ovos. Berco. Um queijinho derretido com orégano. Uma xícara bem generosa de chá. Coloquei um pouquinho de açúcar. E a minha janta vai ser isso. Talvez mais tarde me dê fome. Aí eu vou beliscar alguma coisinha, mas eu acho que eu já vou ter lançado esse vídeo já, né? Que eu tô querendo colocar todo dia um vídeo. Então vamos deixar de muita conversa. Vou jantar aqui. Vou acelerar um pouquinho esse vídeo. Eu acho, se tiver muito longo. Vocês comprarem o bacon fatiado. E assar ele assim, ó, fininho. Ele fica muito gostoso. Quem já comeu o Burger King sabe do que eu tô falando. Eu sempre, quando eu compro o Burger King, eu peço extra. Eu digo, vem bacon. Coloca mais um extra aí de bacon. Eu gosto muito de bacon. Bacon chef, né? Hum, muito bom. Bom, minha janta foi essa. Espero que vocês tenham gostado de ter passado o meu dia comigo. Infelizmente eu esqueci de filmar o almoço pra vocês. Mas quem assistiu o vídeo anterior viu o que foi que eu preparei, né? Que eu preparei um frango. Se você não viu esse vídeo, corre lá. Pra não ficar perdido aqui. Todo dia eu vou estar tentando colocar um vídeo pra vocês. Lançar um vídeo pra vocês. E eu tentei gravar o máximo da minha rotina pra vocês. É porque eu acabo esquecendo. Falta de costume. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, querem mais vídeos desse tipo. Deixa um like, deixa nos comentários. Tá bom? Porque senão eu não vou saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo. E vou acabar não dando continuidade e gravando outros. Então, minha junta foi essa. Eu adorei passar o dia gravando pra vocês. E já que eu falei no nome das minhas melhores amigas da infância. Que foi a Adriana, que foi a Bruna e a Thaís. Eu não sei se elas estão assistindo esse vídeo. Se elas me acompanham, se elas estão inscritas no canal. Mas eu vou deixar aqui um beijo. Pra elas. Dizer que elas moram no meu coração até hoje. Tá bom? As melhores amigas a gente nunca esquece. Então, o vídeo foi esse. Um beijo. Tchau, tchau. E até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.